Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer o traqueamento 3D pelo CapCut Esse efeito que deixa o seu vídeo tão lindo, cara, e uma forma dinâmica que tá atraindo muito A gringa tá usando, alguns brasileiros já começaram a fazer também E é claro, quem souber fazer tá na frente Mas nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse efeito pelo CapCut totalmente de graça O CapCut gratuito, dá pra fazer pelo celular ou pelo PC Mas vale ressaltar que se você usa outro programa aí Se você usa o Filmora ou qualquer outro programa aí Você pode usar essa mesma técnica que eu vou te ensinar aqui E aplicar lá no seu outro programa Outro detalhe é que a gente criou um canal só de edição de vídeo Onde a gente tá ensinando de forma simplificada a usar os recursos E deixando packs de edições pra você turbinar a edição do seu canal aí Ou até mesmo prestar serviço pra outras pessoas Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição, beleza? Então se inscreve lá no canal e vem ser feliz, vamos lá Muito bem pessoal, eu já tô aqui no CapCut Olha só o nosso vídeo já pronto aí Como vocês viram no início Aqui ele tá com essa correção de cor, meio cartunizado Foi eu que escolhi essa cor Esse tratamento de cor é feito por opção da pessoa Se você quiser deixar mais realista Escolha um tratamento de cor que fique mais realista Então a questão da correção de cor Como o texto ficou meio cartunizado Foi eu que escolhi fazer isso Se você não quiser, você pode deixar o texto mais realista Tá bom pessoal? Então é o meu que ficou assim, mas é opcional Beleza? Eu vou ensinar você a fazer esse movimento aí Que é chamado de traqueamento 3D Esse que acompanha a cena, né? A imagem de gravação, olha só Isso aqui é muito simples Mas antes de mais nada Eu quero explicar pra você que Pra você evitar trabalhos Na hora de você fazer esse traqueamento 3D aqui Que é feito por alguns programas Como o Da Vinci Resolve Ou até mesmo o After Effects É feito de forma automática O programa ele vai e faz ali o traqueamento Faz o scanner ali da sua imagem E meio que transforma o seu vídeo em um ambiente 3D E aí você consegue colocar o texto nos ambientes De forma mais prática, né? Só que esse traqueamento não é possível ser feito aqui Pelo CapCut E tem outros programas que também não permite a gente fazer isso Então a gente vai precisar fazer esse traqueamento Essa espécie de transformar o vídeo em 3D De forma manual Então a gente vai usar os nodes Ou keyframe Como a gente chama por aqui A gente vai fazendo keyframe Porque keyframe dá um certo trabalho Mas o vídeo fica excepcional Eu também desenvolvi uma maneira de diminuir esse trabalho, né? Testando, testando Até uma forma que ficou mais fácil de ser feito Então quando você aprender a fazer aqui Você vai ver que vai ser realmente bem simples E eu tô fazendo aqui pelo CapCut Mas dá pra você fazer pelo CapCut de PC Pelo CapCut celular Ou por qualquer outro programa Porque a técnica é a mesma A diferença vai ser a execução lá no programa Que às vezes o node tá no lugar É diferente do que tá aqui no CapCut Mas eu usei o CapCut porque é grátis, né? A gente vai usar todas as ferramentas de graça Então vai facilitar pra que todo mundo Realmente consiga fazer aqui Esse trabalho, essa edição aqui Voltando aqui pro editor A gente tá aqui Como eu mostrei pra vocês Tá aqui o nosso videozinho, ó Já pronto Mas vamos deletar ele daqui Vamos deletar ele daqui também E vamos importar o nosso video pra cá Aqui como se fosse um arquivo novo Vamos selecionar importar Selecionamos aqui no vídeo E abrimos O meu tá em download mesmo Porque eu enviei pra cá, né? Pelo meu celular Gravei com o celular E aqui, né? É outro recado importante Olha só esse vídeo Olha como ele ficou Vou até tirar o áudio aqui Olha esse vídeo Olha esse vídeo Como tá tremendo Então, outro recado importante pra você É que na hora que você gravar, cara Toma cuidado pra você não tremer demais aí Tenta ficar o máximo possível estabilizado Se você tá gravando com o celular Tenta estabilizar o celular o máximo possível Se você tá gravando com o celular Cílio de gimbal ou uma câmera Aí vai ser mais fácil você estabilizar Mas quanto mais o seu vídeo ficar estabilizado Mais fácil vai ser você fazer o traqueamento 3D aqui Manual, certo? Eu tive muito trabalho pra fazer o vídeo Porque eu gravei ali de forma preguiçosa o vídeo Ficou mal feito Em vez de eu pegar o gimbal Que a gente tem gimbal aqui Eu fiz manualmente mesmo Pra ser rápido E acabou atrapalhando aqui na edição Mas eu preferi usar realmente esse vídeo Porque assim vocês vão ver também na prática Como resolver, né? Esses problemas se acontecer com você Muito bem, vamos lá Bom, nosso vídeo aqui na timeline Anota como ele tá aí, ó Olha isso Esse vídeo tá tremendo Então vamos retirar aqui Vamos se livrar de boa parte desse treme-treme Vou dar um play aqui Vou ver até o momento onde começa Bem aqui, ó Bem aqui começa a tremer menos Eu vou fazer um recorte Vou deletar esse início aqui No final também, se eu não me engano Tem um treme-treme danado aqui, ó Treme demais aqui Então eu já vou remover essa parte também Bom, a gente vai usar também Um recurso de estabilização aqui no CapCut Então vamos selecionar aqui, ó Aqui na aba lateral A gente tem o nome estabilização aqui E ele vai começar Aqui tem o processamento, ó Aguardamos Então concluir o 100% Pode acontecer isso às vezes com você, tá? Às vezes você vai estabilizar E o vídeo, ao invés de ficar melhor Fica pior Então você não usa Nesse caso aqui Eu achei que ficou pior Ali no finalzinho Dei uma balançada demais Mas vamos dar um CTRL Z aqui Pra gente ver Se o início pelo menos melhora É, o início melhora, né? Aqui no final a gente vai dar um desfoque Pra esconder um pouco desse defeito Desse treme-treme aqui Mas é culpa minha, beleza? Então agora a gente vai fazer o que? Vamos selecionar na ferramenta de texto Aqui em cima, ó Vou escolher o texto padrão E a gente escolhe uma fonte legal aqui Vou puxar aqui o texto pra cá Pronto, temos o nosso texto O texto aqui está todo padrãozinho, ó A gente vai pegar e vai editar ele aqui Vou colocar o nome movimento Ok, movimento E a gente vai selecionar aqui em fonte E vamos escolher uma fonte Essa fonte aqui, ó Tem umas aqui que é paga Então toma cuidado aqui Na hora de escolher sua fonte, né? Tem uma fonte paga aqui Que é muito bonita Se você tiver o CapCode Pro Você pode usar essa fonte aqui Eu acho ela muito massa Essa daqui, ó Essa Z Morden Mas se não Essa daqui, ó Substituir ela legal Não é a mesma coisa Mas substituir legal Eu acho ela interessante Essa daqui é uma E essa daqui é a outra Pra mim isso parece Parece um pouco Parece ou não parece? Parece, parece Parece, mas não é igual Muito bem Já está tudo ok Já colocamos a nossa fonte aqui E olha só O texto não acompanha, né? E a gente vai fazer agora É começar a adicionar os keyframes Aqui no nosso vídeo, né? Vamos fazer esse texto se movimentar Então vamos adicionar um primeiro keyframe Aqui selecionamos o texto, né? E vemos aqui na parte lateral Aqui onde a gente consegue Mexer no aspecto do nosso texto Então aqui em espaçamento Transformar 2 É aqui que a gente vai Mexer no aspecto do nosso texto Vamos selecionar aqui Nesse keyframe Que ele seleciona todas as chaves De keyframe Posição, rotação E tudo mais Que a gente vai estar precisando aqui Se a gente selecionar somente Aqui embaixo Aí só ia mexer na escala Mas eu não ia conseguir mexer Nesse mesmo keyframe Aqui na lateral Porque não está posicionado Não ia conseguir fazer Com que o texto viesse para cá Porque não tem keyframe nenhum Então a gente tem que adicionar Selecionar Aqui eu vou dar ctrl z aqui Para voltar Selecionar no keyframe Completo aqui, ó Pega ele seleciona todas as caixas Isso aqui é o keyframe no pc No celular tem a mesma opção Essa é a opção de keyframe Vai ter um íconezinho aqui Bem aqui perto do reprodutor Vai ter o íconezinho Que é um keyframe Parece muito com isso aqui, ó Certo? Mas aí a gente vai adicionar um keyframe no início E um keyframe no final Antes de adicionar o keyframe no final Vamos ajustar esse texto aqui Para o local exato, né? A gente já adicionou o keyframe certinho aqui em tudo Se a gente mexer em qualquer aspecto aqui Vai movimentar por completo o texto Então eu posso pegar o meu texto E ajustar ele para cá, ó Eu vou colocar ele bem aqui, ó Bem aqui nessa posição Eu quero que o meu texto apareça bem aqui E aí eu vou agora para o final Ó, o texto vai ficar aí E vou para o final E eu preciso entender Como eu vou fazer esse texto Acompanhar minha mesa E aqui é legal A gente tem umas informações aqui nessa mesa Que dá para a gente usar como ponto de track, né? Olha só Tem esse íconezinho preto aqui Eu vou abrir o vídeo, ó Tem esse íconezinho preto aqui Vocês estão vendo? Esse sujinho aqui Parece um sujinho Eu vou usar como ponto de track Ou posso usar essas informações Aqui tem detalhe que tem na mesa Que ela é madeirada Para que eu use como ponto de track E eu consiga acompanhar o movimento da mesa Da câmera na mesa Através desse ponto de track É por isso que eu gravei nesse ambiente Nesse local Então quando você gravar É bom que você tenha um ponto de track aí Eu também coloquei aqui Os bonecos O boneco e a plantinha Para me ter esse ponto de track Algo que eu pudesse levar em consideração O movimento que a câmera estava fazendo nele Então eu tenho essa informação aqui também Dá para me usar como ponto de track Então eu vou usar até ela Ela está aqui acima do meu texto Então quando ela se movimentar para frente O meu texto tem que fazer exatamente o mesmo movimento Então eu vou usar ela como ponto de track Então eu vou vir até onde ela chega no final Bem aqui nesse exato momento Vou adicionar mais um keyframe aqui Bem aqui em Transformer Seleciono tudo E vamos adicionar um keyframe de distanciamento No caso de escala Vou mover a escala Para aumentar o tamanho E aí a gente vai ter um movimento Mas ainda não está no jeito certo Olha só Tem movimento mas não está acompanhando a mesa A mesa está vindo de lá para cá Mas não está acompanhando Então como a câmera passa por cima O certo é que esse texto venha para baixo Então vamos mexer também Na posição desse texto A gente vai vir aqui embaixo E vai mexer aqui na posição X e Y A gente vai mexer só na Y por enquanto Então se a gente mexer manualmente Ajustando aqui para baixo A gente consegue fazer ele desaparecer Se você desaparecer só assim um pouquinho Não vai ficar legal O legal é que ele soma mesmo Como se ele estivesse andando com a mesa Vindo com a mesa até desaparecer Então vou puxar ele mesmo lá para baixo Vou usar esse traço azul Que tem no meio Que me mostra que o texto está centralizado Para poder ele ficar certo no lugar Então eu vou puxar para baixo Mas ainda centralizando Então esse traço que fica no meio do texto Me deu essa informação Agora vamos ver Olha só Beleza? Olha isso Então assim Ainda o movimento dele ainda está lento Eu posso diminuir aqui Vou arrastar um pouquinho mais para baixo Centralizando Vamos ver se fica legal Acho que ficou melhor agora Vamos lá Abrir aqui a escala Olha isso Muito melhor Então de uma forma bem simples Eu consegui fazer o traqueamento Usando o que? Eu usei essa informação Apesar de que Olha só pessoal Vamos ver esse detalhe aqui Vamos abrir um pouquinho mais o vídeo Olha isso Está muito mais rápido Isso aqui a gente tem que acertar Está rápido O texto está vindo mais rápido Que o movimento da câmera Olha isso Mesmo que esteja legal Ainda não está traqueado certinho Não está acompanhando a mesa Por quê? Porque a gente tem um ponto de traque aqui Que a gente definiu Que é esse ícone preto bem aqui Que é um detalhe de madeira da mesa E esse ponto está passando do texto Então se a gente dá um play Está passando não O texto está passando do ponto muito rápido Ele deveria ficar um pouco mais próximo Então o que a gente pode fazer para isso? A gente vai ter que achar o time certo para isso Então significa que a gente baixou demais o nosso texto A gente puxou para baixo demais A gente pode mexer aqui nesse aspecto Só que mexendo no texto de forma manual É mais rápido Então eu vou pegar meu texto Vou puxar ele um pouquinho mais para cá E vamos ver se diminui a velocidade de movimento aqui Quase perfeito Vamos lá Ainda um pouquinho mais rápido Está vindo Vou diminuir um pouquinho aqui Vamos ver aqui Olha isso Quase lá Outro detalhe também Que faz com que não fique acompanhando a mesa perfeitamente É que além de eu fazer esse traqueamento manual Acontece que o meu texto O meu vídeo Foi gravado de forma não Como é que eu posso dizer Sincronizada Não foi A mesma velocidade que eu vim gravando a mesa Não foi a mesma Eu comecei gravando devagar Depois acelerei E acabou que A gente tem que fazer aqui nesse keyframe Isso né Então eu deveria fazer o que Quando está vindo mais rápido aqui Eu deveria mexer também Bem aqui Se você prestar atenção Bem aqui nesse momento Começa a ficar lento Rápido Vem lento Lento Vem certinho Chega bem aqui Começa a ficar rápido Então o certo era o que Adicionar um keyframe Bem aqui nesse local E para acelerar esse processo Acelerar esse processo De movimento Só que quando você adiciona o keyframe Não fica ajustado Não fica alinhado perfeitamente Se eu adicionar o keyframe aqui Por exemplo Nesse momento aqui Onde começa a ficar rápido Olha só O vídeo começa a passar mais rápido Se eu adicionar o keyframe aqui Olha só como vai bagunçar Eu vou adicionar o keyframe aqui E olha só como vai bagunçar Ele fica Ele meio que Prendeu o meu vídeo Aí porque nesse momento aqui O certo era que eu fizesse Um movimento rápido aqui No meu vídeo Vamos lá Vou diminuir aqui E vou puxar um pouquinho Ele mais para baixo Porque nesse momento aqui Que o vídeo fica rápido Ele tem que ir rápido também O texto Entende? Então vamos ver Como é que vai ficar aqui Isso tudo aqui é muito Tentativa e erro Que eu posso dizer assim para você Então vamos lá Deixar aqui Vamos ver aqui Beleza Freou Ele freou Ele não fez o que era para fazer Que era para ir rápido O texto deveria ter ido mais rápido Desse momento para cá Ele deveria sumir mais rápido Como o vídeo é mais rápido aqui Entende? Então a melhor coisa mesmo Ao invés de você adicionar o keyframe aqui É deixar do jeito que está O keyframe inicial E iniciar um de saída Beleza? E acompanhar Fazer com que esse texto acompanhe Isso o mais próximo possível Para que fique imperceptível Porque quando você usar o efeito de motion blur Não vai ficar muito perceptível Você vai já ver isso aí Replay Beleza? O texto veio um pouco mais rápido Mais rápido demais Ele está desaparecendo antes Antes mesmo A distância que está do nosso ponto de traca Que é isso aqui A distância está muito longa Começa perto E está tomando distância muito rápido Então vamos melhorar isso aqui Vamos mexer aqui nesse pontinho Diminuir aqui mais Puxar um pouquinho mais para cá Para perto E vamos ver agora se não melhorou E beleza Como ficou legal Ficou bem já próximo da realidade Acompanhando um pouco o ponto de traca Talvez aqui Seria interessante Se eu puxar só um pouquinho mais aqui Da saída No Y aqui Então eu clico no keyframe Eu posso diminuir aqui Ajustar só um pouquinho mais embaixo aqui Para ele sumir ali Pronto Mais rápido Está bem? Ok? Vamos ver se está próximo da realidade Aqui dá um play em tela cheia Beleza Já ficou bem interessante Obviamente você vai ficar puxando melhor aí Eu estou tentando fazer rápido aqui Porque o vídeo não ficar muito longo Senão vai ficar grande demais Se você quiser Você pode também ir montando o keyframe Depois que você adiciona o primeiro O segundo Você pode ir mexendo na escala O movimento que vai fazer De forma mais rápida Para não ficar mexendo aqui na lateral Você seleciona no texto Com o botão esquerdo do mouse Vem aqui em Exibir Animação de quadro-chave E aí aparece isso aqui E aí a gente pode mexer em qualquer coisa A partir daqui Então a gente pode mexer no tamanho A partir daqui Clicando duas vezes aqui em cima Por exemplo Ele abre essa parte Onde se eu quiser aumentar o movimento O tamanho do nosso texto A gente aumenta Só mexendo no keyframe aqui Olha só Está vendo? A gente consegue mexer fácil aqui Então aumentou o tamanho dele aqui Você dá um play agora Aumentou muito Então ficou desproporcional Mas aqui você pode aumentar ou diminuir Então se diminuir é o quesito Por aqui tudo O que você consegue fazer É mexer Você consegue mexer também no Y A partir daqui Clica duas vezes no local Onde você quer abrir E aí No caso eu quero para ele descer um pouquinho mais Eu clico aqui Está lá embaixo Ele vai descer mais agora Beleza? Você pode adicionar um outro keyframe aqui Você pode aumentar o tamanho Diminuir o tamanho Só através desses Dessa Desses nodes aqui Que aparecem Aqui na timeline É super fácil mexer aqui Se vocês quiserem um vídeo um pouco mais completo A gente faz esse vídeo também Beleza? Mas enfim Depois eu vou clicar com o botão esquerdo aqui Vou ocultar essa animação E aí a gente vê como é que está o texto Aqui fica de forma mais simplificada Beleza? O texto está quase Perfeito ajustado A mesa Está quase Para facilitar Para ficar melhor ainda A gente vai selecionar aqui Nesse vídeo de baixo E vamos Vim aqui no vídeo Na opção vídeo E vim aqui em Em borrão de movimento E ele está processando aqui Ativando o borrão de movimento No vídeo Beleza? Aguardamos um pouquinho Ele está ativando ali O borrão de movimento Beleza? Acabou de concluir aqui Olha só Borrão de movimento aqui no vídeo Então ele tem esse movimento Quando a câmera se movimenta Ele vai desfocando o vídeo A gente pode tanto aumentar Quanto diminuir Então ele ainda está aplicando A estabilização direitinho E o movimento de câmera Já foi aplicado Beleza? Agora a gente vai fazer o mesmo No texto aqui Mas como que aplica? Olha só O texto não tem opção Desfoque e movimento Como é que a gente faz isso? É simples, tá pessoal? A gente vai precisar Transformar esse texto Em uma imagem Ou em um clipe composto Primeira coisa é selecionar o seu texto Depois seleciona o botão esquerdo Do mouse E vem aqui na opção Criar um clipe composto O Alt G também faz isso E olha só Transformamos aqui Nosso texto em um clipe composto Agora a gente pode Aplicar efeito de vídeo nele Então o que a gente vai fazer É adicionar um desfoque de movimento Também nesse texto Então vamos selecionar aqui Em borrão de movimento E aí a gente vai depois Se repressar regular Já está processando aqui Já foi 100% E olha aí Olha o movimento de câmera Só que está muito Muito desfocado Está muito desfocado A gente vai Mexe um pouquinho aqui Desfocar A gente diminui um pouquinho mais E vai testando Vendo como é que vai ficar Está pouco Está testando um pouquinho mais E ele vai aplicando Cada vez que você Mexe ele vai aplicando de novo Está vendo? Muito top Muito top E isso aqui dá uma disfarçada a mais No seu texto Desfoca um pouco Nosso texto Está vendo? Movimentando completo E aí depois que você faz isso Você pode mexer Brincar um pouco mais Mexer Eu devia ter aplicado sombra No texto E eu acabei não aplicando Mas aí por exemplo Se você não aplicou Ah e agora Como é que eu coloco a sombra? Você pode clicar com o botão esquerdo Sobre o clipe composto E selecionar em desfazer Clipe composto Ele se torna de novo O texto somente E aqui a gente pode adicionar Uma sombrinha aqui nesse texto Para ficar mais realista A gente vem aqui em sombra Clica aqui A gente vai mexer Na posicionamento dessa sombra Vamos voltar aqui para cá Vamos mexer aqui no ângulo Dessa sombra Quero que ela fique Um pouco para cá Meio acompanhando a sombra Que está aqui Nessa plantinha Tem uma luz que vem daqui para cá Aqui também está a mesma coisa Então a sombra Tem que ficar para esse lado A gente pode até aumentar Um pouquinho mais Para a gente ver E aí a gente mexe No ângulo direitinho A sombra mais ou menos Tem que ficar aqui E aí a gente desfoca um pouquinho Tira um pouco a opacidade E beleza Vamos ver aí Mais ou menos isso aí Vamos diminuir também Um pouco a distância Que está muito né E é isso Agora sim a gente faz a mesma coisa Alt G Transforma em clipe composto Vemos aqui Borrão de movimento Então ele está habilitando aqui Habilitou A gente mexe um pouquinho No desfoque Diminui um pouquinho mais Estava muito ó Muito né O borrão de movimento Estava muito grande Então a gente vê agora Nosso clipe aí Desfocado Beleza E a partir daqui né Você vai seguir o mesmo princípio Todo texto vai seguir A mesma A mesma ideia De desfoque E de desfoque De movimento Vai ser a mesma coisa Se você quisesse adicionar Outro texto Seguiria o mesmo processo Eu vou tentar fazer aqui Um rapidamente De forma mais Mais simples né Mais simples Então eu pego o texto Puxo o texto pra cá Vou escrever algum texto aqui Por exemplo Simples Aí eu vou fazer o que? Troca essa fonte aqui Primeiramente né Escolha essa daqui Deixo ela aqui No forma itálico Ó E aí vou pegar agora o texto A partir daqui ó A partir desse momento aqui Vou trazer esse texto pra cá Vou pegar ele aqui Adicionar um keyframe nele Em escala aqui dele Do lado Seleciono o keyframe Venho pro final Desse movimento E mais ou menos aqui ó Ele vai seguir Vai seguir esse pontozinho preto aqui Que eu vou usar O ponto de track Então bem aqui ó Ele vai ter que ter desaparecido já Vai adicionar um outro keyframe Na escala A aumentar o tamanho dela E fazer a mesma coisa Ajustar lá pra baixo Arrastar lá pra baixo Deixando centralizar Beleza Vamos ver como é que ficou Olha Muito fácil O que eu fiz rapidamente aqui né Obviamente a gente tem que Ajustar a velocidade Essas coisas tudo Mas é simples ó Eu faço isso Fiz rapidamente aqui Pra vocês verem ó E aí ó Seguirem o mesmo processo Tá muito rápido Então vamos diminuir a velocidade Como é que diminui a velocidade Você pode tanto mexer No keyframe aqui Se eu mexer mais pra trás Ele vai diminuir a velocidade também ó Ou se eu mexer mais pra frente Ele vai aumentar a velocidade Olha só Ou também Se eu não quiser mexer Nem um nem outro Eu deixo que o keyframe onde ele tava E mexo também Na velocidade que ele tá descendo Então Talvez o que tá me atrapalhando Na velocidade que ele tá descendo Mexo então na posição aqui do Y Ou diminuo aqui Aumento um pouquinho mais aqui ó Ou aumento pra cá Ou diminuo aqui ó Ou chego mais perto Afasto Deixando bem aqui por exemplo Bem aqui Bora ver como é que ficou Ó Beleza Então É simples fazer isso aqui né Depois que vocês sabem a técnica Aí eu posso agora transformar Alt G Alt G eu transformo no equilíbrio composto Venho aqui E aplico o borrão de movimento nele também Diminuo um pouquinho o desfoque aqui ó Tá aplicando aqui E vamos ver como é que ficou Olha isso ó Tá Ó Rápido Eu fiz isso rápido aqui é claro né Dessa vez Mas É Leva um pouquinho de tempo Porque tem que ajustar Pra ficar perfeitamente Pra ficar certinho Com a velocidade Me arrependi Ctrl Z Desfaço o clipe composto Pra Pra ficar mais rápido Aqui eu vou puxar um pouquinho mais pro lado aqui Ah tá muito rápido Vamos puxar o ponto aqui É Um pouquinho mais pra trás Ó Tá muito lento Puxa pra cá Tá muito lento agora Então eu vou puxar um pouquinho mais pra baixo aqui Isso aqui é o que dá trabalho Entende Isso aqui é o que dá trabalho ó Mexi nessas questões aqui Ó Viu Mas aí vai ficando mais perfeitinho É Essa parte aqui que deixa o vídeo É Com a qualidade legal Aí Alt G Venho aqui no desfoque O borrão de movimento Diminuo um pouquinho mais pra não ficar tão forte Espero aplicar Aplicou Dão play Ó Pronto Vocês viram que eu fiz muito rápido aqui O que leva tempo é o detalhe É o detalhamento Então assim É Pro texto já não começar desfocando Eu posso fazer também o keyframe Pra que o texto já não comece desfocado Só desfoque quando pegar a velocidade Porque Ah Eu tô achando feio assim Vai mexendo Vai editando Vai mexendo Ah Vou tirando o desfoque aqui Vou colocando mais Mas ó É muito simples É muito simples Dá pra fazer isso aqui Quanto mais movimento Quanto mais velocidade Mais desfoca o movimento Ah Ficou muito forte Eu mexo aqui Tiro mais desfoque Ó Vou tirando mais desfoque Isso aqui é uma coisa Pessoal de cada um Como você achar que esteticamente ficou melhor Ou mais aparentemente É Próximo da realidade Ó Aí você aplica Agora Ficou menos desfoque Ficou melhor até Então É questão de ajuste A partir daqui É ajuste simples Que você vai fazer E depois é só exportar Obviamente Ou colocar uma correção de cor Ah Tá pronto meu vídeo Pega aqui um filtro Escolhe um filtro grátis aí É obviamente Se você tiver o Pro Usa o Pro Olha um filtro grátis aqui Que é bem usado E muito bom É esse filtro aqui ó Alta saturação Você pode jogar em cima De cada Vídeo separado Se eu quero só fundo Clica Joga aqui em cima desse Aí só no vídeo de fundo É que aplica O nosso LUT Né Nossa correção de cor Olha Ficou escura lá Beleza Ó Não pegou no nosso texto Aí eu quero jogar em cima de tudo Então eu posso puxar Nosso filtro aqui Para cima de tudo Ele vai pegar em cima De todos os efeitos Até no nosso texto Beleza Tá muito forte Diminuir a intensidade Do nosso filtro Olha isso Ajusta até o final E basicamente é isso Simples né Bom É isso pessoal Aí é só exportar agora Botar uma legendazinha Depende de como você vai fazer Aí né É só exportar aqui ó Se quiser colocar uma legenda Coloca o nome Escolhe aí como salvar Essa aqui já é uma questão muito simples Nem vou fazer isso aqui Mas enfim Você viu aí como é que é simples Sabendo a técnica E é claro Fazendo Você vai ali pincelando Vai aprimorando Cada vez que você vai fazendo Você vai entendendo um pouco mais Você vai vendo se a dimensão tá correta Se realmente tá parecendo real Aquele texto tá parecendo Que ele faz parte do seu vídeo Você vai mexendo Vai mexendo Até encontrar aí o resultado desejado E assim você vai fazer um conteúdo top aí Enfim Lembrando que eu falei pra vocês ó Esse aqui eu vou deixar o link logo desse vídeo aqui Que tá no outro canal lá Onde a gente tá ensinando só dica top Sobre edição de vídeo Começamos de forma básica Agora estamos avançando lá É tudo de graça Então é só clicar nesse vídeo aqui ó Ou se inscrever aqui no canal logo aqui E ser feliz Obrigado por ter assistido esse vídeo Valeu e tchau